Olá, no vídeo de hoje você vai aprender a fazer um suco energizante. Isso mesmo, um suco que vai deixar você com mais energia. Muito simples, muito fácil de fazer. Eu sou o Rodrigo Almedo, sou médico para você que ainda não me conhece. Já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like. Vamos começar esse suco. Você vai precisar de gengibre, mel, água e canela. E um mixer ou liquidificador. Aqui tem 300 ml de água, pode ser mais ou menos, não importa. Vou colocar o gengibre. Olha a quantidade que eu coloquei do gengibre. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. A canela você vai colocar a gosto. Os benefícios desse suco são vários, por conta da canela, do mel e do gengibre. Então o mel também, um fio de mel. E agora vamos bater isso daqui com o mixer. Pronto o nosso suco energizante. Fica muito saboroso por conta do mel, fica docinho. Os benefícios desse suco. Além de te dar energia, você vai ficar com mais energia para fazer uma tarefa, para estudar, enfim, para trabalhar. Você também tem os benefícios do gengibre. O gengibre é um anti-inflamatório natural, ele contribui para o intestino, contribui para a digestão, a canela ela é energizante como tal, assim como também o gengibre, ele dá energia. A canela contribui para a digestão também, além de deixar um sabor mais agradável para esse nosso suco energizante. Temos apenas um detalhe relacionado aos hipertensos. Evite o uso de gengibre e de canela. Se você é um hipertenso controlado, tem um controle da sua pressão arterial, não é um hipertenso que a pressão está sempre alta, não tem problema de você fazer o uso do gengibre e da canela. Porém, faça o uso de uma dose bem pequena, mínima de canela e mínima de gengibre. Deixe aqui nos comentários se você já fez um suco energizante. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Deixe o seu like e eu vou tomar o meu suco energizante. Olha que legal que ficou e ficou muito saboroso. Fica muito gostoso. Nos vemos então nos próximos vídeos. Abraços!